NONDARUNAUNA NONDARUNA UFATA ISSA ENAO ANIM DONO SEU NARIMU ILEMABA VEI SINHA QUE VEI A UGO A CARRAINA BEI UNA SUMAG PERRUITO BATO CANDINA DECIDO MI SOCA E RUITO MOSI MATAI NI NGA UNA SEMMA KAI DI VONGI FIAGO TAURAMANI E NASE NANDIOTI ISSAI I CANDINA NONDARUNA NONDARUNA RENDE DI FULANG NONDARUNA NONDARUNA MUOS NONDARUNA NA Amém. 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 Amém.